Depois de estourado, você chegou a passar por alguma situação de alguém tentar te diminuir, tentar te fazer mal? Ou depois disso, depois que você estourou, todo mundo te abraçou? É o que mais aparece, não. Pessoas botando pra baixo. A gente tá no ringue, na verdade, né? Muitas pessoas abraçam a gente, mas a gente é muito atacado. Mas nas redes sociais, não pessoalmente. Não, pessoalmente. Engraçado, que pessoalmente é amor demais. Mas nas redes sociais, as pessoas se escondem atrás da rede social pra criticar. Às vezes aquela pessoa que mete o pau na gente, coisa com a gente, e vem abraçar, papacapim, entra na roda de coisa. Será que é um daqueles que critica a gente? Entendeu como é? Eu tenho uma... No início, eu respondi a essas pessoas, sabe? Aí depois eu criei uma resposta especial pra isso. Quando o cara critica alguma coisa assim, humorista sem graça, não sei o que e tal. Aí eu coloco lá, ó. Opinião é igual a bunda. Cada um tem a sua. Eu aceito a sua. Muito obrigado. Nunca mais o cara respondeu. Nunca mais. Teve uma vez que viralizou um cara de Cariacico, veio fazer um comentário desse. Aí eu peguei e respondi assim, printei e postei. Deu mais de 200 mil visualizações. Um print e todo mundo sacaneando o cara, né? Porra, meu irmão, aí vai brincar com humorista, se ferrou, se ferrou. Queria ficar famoso, conseguiu, né? É isso aí. É isso aí.